Olá, este é o Panorama IPEA. A quantidade de homicídios registrados no Brasil em 2014 coloca o país no topo do ranking mundial em números absolutos de mortes dessa natureza. Foi isso que revelou o Atlas da Violência 2016, publicado pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2014, houve 59 mil homicídios no Brasil, o que equivale a uma taxa de 29 a cada 100 mil habitantes. Essas mortes representam mais de 10% dos homicídios registrados no mundo e colocam o Brasil como o país com maior número absoluto desses crimes. Enquanto o Nordeste e o Sul enfrentam um crescimento em suas taxas, Cotegipe e Barreiras, ambos na Bahia, e o Médio Parnaíba, no Piauí, são as micro-regiões com as menores taxas de homicídios do país. Também destaque no Nordeste, o estado de Pernambuco, em 2014, diminuiu 27,3% desses crimes. As políticas públicas que vêm sendo implementadas também ajudaram a diminuir o número de homicídios em outras cidades. Pela primeira vez desde a década de 80, o Espírito Santo saiu da lista dos cinco estados mais violentos do país. O Paraná, com a integração das polícias civil e militar, também reduziu suas taxas. E para conversar sobre os desafios do Brasil no combate à violência, recebemos Hélder Ferreira, coordenador de estudos e políticas de Estado e instituições do IPEA, e Nívio Nascimento, coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Bem-vindo, Nívio. Bem-vindo, Hélder. Bom, Hélder, queria que primeiro você fizesse uma análise sobre essa quantidade de homicídios no Brasil. Quase 60 mil só no ano de 2014. É um número alto, né? É, o Brasil já tem um número alto de homicídios há muitos anos. A gente vem acompanhando isso. Nos coloca como um dos países com maiores taxas de homicídio, né, considerando as taxas, a gente está entre os 12 países com maiores taxas de homicídios, né, com os dados disponíveis. Esse é um problema, né, que já vem sendo discutido no Brasil há muito tempo, né, os governos têm se deparado com ele e têm sido feitas, inclusive, algumas políticas públicas para tentar enfrentar esse problema. Então, né, porque eles causam, o homicídio causa vários prejuízos, né, e gera inúmeras vítimas. Você pode pensar nas vítimas, tanto nas pessoas que falecem, você tem feridos nos eventos, muitas vezes, né, dos homicídios têm feridos nesses eventos também. Você tem os familiares dessas vítimas, então, ela tem um alto impacto na sociedade brasileira. O Brasil, então, ocupa o topo, né, e na lista de números absolutos, né, de homicídios. Na sua opinião, quais são as possíveis causas, né, desse dado? Quando se fala em crime, violência e homicídios, é muito difícil estabelecer uma única causa, né. Eu acho que é meio consenso dentro da discussão desses temas que são fenômenos multicausais, né. A gente não pode simplesmente apontar um ou um outro elemento. Mas tem algumas coisas que eu acho que é possível elencar aqui. Em primeiro lugar, eu acho que uma tendência tem sido apontar a ausência de políticas públicas especificamente direcionadas à redução e à prevenção da violência, né. Vários outros países, eu acho que esse cenário muito diversificado mostra que nem só, assim, desenvolvimento econômico, melhoria em alguns indicadores sociais, vai garantir uma pacificação e a paz social de fato, né. É necessário, justamente, você investir com políticas públicas na questão da segurança pública e na questão da redução da violência. Esse é o caso, por exemplo, que o relatório aponta com muita propriedade de Pernambuco, né, que foi um estado que investiu maciçamente em políticas públicas com foco nessas questões e conseguiu reduzir. Mas, bom, nós também não podemos, vamos dizer, relacionar tudo apenas às políticas públicas. Eu acho que também tem, com um país com tanta letalidade, tem uma cultura de resolução violenta de conflitos, né. Isso é um pouco evidente quando a gente está falando de um país que tem 10% dos homicídios em números absolutos no mundo inteiro. Nós estamos falando também de uma sociedade que não consegue resolver os seus problemas de maneira pacífica, né. Certo. Agora, Helder, o que o estudo também mostra, né, é que o número de homicídios, ele vem diminuindo, né, em algumas grandes cidades e aumentando em cidades do interior, né. Há alguma justificativa para isso, específica? É, no primeiro momento, a primeira desconfiança é que fosse uma melhoria na coleta de dados, né, nas cidades menores, nas cidades do interior, né. A gente até chegou a checar isso durante o estudo, isso de fato pode estar acontecendo, mas isso não explica essa mudança, né. Entre hipóteses que a gente pode ter em relação a isso é que, né, as grandes cidades, as capitais, elas, por um lado, elas concentram, de certa maneira, os recursos de segurança pública, né, na distribuição dos efetivos, né. Uma infraestrutura melhor, né. A questão da infraestrutura melhor, pelo fato também de, historicamente, essas cidades, muitas vezes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, estava com altas taxas de homicídios no passado, já há uma mobilização muito antiga da sociedade nesse sentido, né, são locais que as experiências de projetos de prevenção na violência em escolas, determinadas políticas, né, por exemplo, como utilização de escolas em finais de semana, tentar, né, concentrar esforços tanto na área de prevenção, com trabalhos envolvendo jovens, como um trabalho também da polícia, envolvendo policiamento comunitário, policiamento orientado a problemas, que, em geral, com essas experiências nas capitais das maiores cidades, né, e as cidades menores também, muitas vezes, e alguns estudos mostram isso, tem, você tem altas taxas de homicídios em áreas de fronteira, né, de novas fronteiras agrícolas, né, onde você tem questões de, eventualmente, conflitos de terra, né, conflitos em termos de desmatamento, e com a menor presença do Estado nessas regiões. Agora, Nívio, também existe uma disparidade grande, né, entre o número de homicídios e casos de violência entre regiões, macro-regiões brasileiras, né, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Há uma causa para isso? Isso pode ser considerado algo natural? Bom, um país dessa extensão, né, com uma população enorme como o Brasil, acho que isso é natural que haja, vamos dizer, muita diversidade no fenômeno da violência e do crime, no contexto do país inteiro. Mas há algumas grandes tendências que nós podemos observar, né, uma fragmentação, né, que antes se concentrava nos centros urbanos e vai atingindo cada vez mais cidades do interior, com uma relativa pacificação dos grandes centros urbanos. Eu acho que isso está relacionado também com uma certa melhoria na efetividade da segurança pública nos grandes centros urbanos. Quando a gente fala de crime e violência, a gente também está falando de princípio de oportunidade e também de punição, né, quando as pessoas dão impunidade. Então, eu creio que isso é uma tendência. E também tem a questão que é apontada pelo relatório do Pacto Nacional de Redução da Violência, né, que 80 municípios concentram, né, se eu não estou errado com relação ao número, mas é algo assim, de 5 mil e tantos municípios, 80 concentram grande parte dos homicídios que ocorrem no país. Então, eu acho que esse é o espaço justamente da pesquisa, da análise que é tão necessária para a gente enfrentar esses problemas. Nós não temos uma resposta, vamos dizer, pronta, imediata, mas eu acho que publicações dessa natureza e relatórios de análise como esse, eles justamente ajudam a fazermos políticas públicas baseadas em evidência, né, e não em achismos em geral. É, Alder, em termos de grupos sociais, né, o que que os dados mostram, né, quais são os grupos mais afetados pela violência no Brasil? É, o estudo se detém praticamente em homicídios, né, Em questão de homicídios, você nota claramente que as vítimas se concentram entre homens, jovens, e você nota também uma concentração entre jovens negros, né, então, se você for tentar identificar nesses três recortes, um grupo seria homens, jovens negros, né, as maiores vítimas de homicídio no Brasil, o que mostra alguma indicação de um certo racismo que persiste na sociedade brasileira até hoje, de, né, de falta de oportunidades e tudo mais. É, mas no estudo também a gente traz, discute um problema que, embora numericamente pode não se comparar aos homens jovens, mas você tem um problema do feminicídio, né, que é uma coisa que chama muita atenção, né, porque são homicídios que ocorrem, e, né, dentro de contexto que envolve uma violência de gênero, né, uma violência doméstica, né, numa sociedade que cada vez mais faz um compromisso, né, da igualdade dos gêneros, do respeito nas relações entre homens e mulheres, entre, né, os diferentes gêneros, então, a gente ainda tem números altos nesse sentido, e, bom, isso é noticiado, né, a gente acompanha aí pelos jornais, pela imprensa, a recorrência desses casos, e que hoje nós temos políticas nesse sentido, eu destacaria principalmente as medidas protetivas, né, que são previstas, por exemplo, na Lei Maria da Penha, no sentido de tentar evitar que determinadas, né, mulheres que estejam envolvidas em ciclos de violência, que tentam romper com isso e não sofram homicídios nessa situação. Exato. E o estudo também aborda, né, as mortes causadas por policiais, né, seja em serviço ou fora do serviço. Foram 20 mil no período de 2004 a 2014. A sua opinião é um dado que merece também uma atenção especial? Com certeza. Quando eu ainda estava fazendo doutorado, aprendi uma coisa com o professor Kant de Lima, que era justamente o que denota, o que diferencia a polícia no uso da força é justamente a sua superioridade técnica. Isso, quando a gente fala de superioridade técnica, a gente está falando, assim, de uma atuação mais imparcial e racional no uso da força, né. Eu acho que essa intensa letalidade da polícia brasileira, ela também revela uma cultura de violência que vem da própria sociedade brasileira. porque nós vemos em alguns estados mais e outros menos, isso também é muito diversificado no Brasil, se você comparar o Distrito Federal, por exemplo, com o Rio de Janeiro e outros estados, há uma letalidade excessiva, mas isso denota uma sociedade extremamente violenta que resolve seus conflitos violentamente. E mais, isso não causa comoção pública, né. Eu acho que é um problema a ser enfrentado, ele não passa apenas pela reforma da polícia e pelo controle da polícia, é lógico, isso tem que ser feito, tem que ser efetivado, mas também passa por uma mudança na percepção que as pessoas têm da polícia, porque as pessoas acham simplesmente, muita gente acha simplesmente normal que a polícia mate sem razões para tal, né. E quando a gente fala de 20 mil homicídios cometidos na atuação policial, isso é muito preocupante, tão preocupante quanto os 10% dos números absolutos dos homicídios a nível mundial. Bom, no próximo bloco, nós vamos debater um pouco mais sobre os grupos mais afetados pela violência no Brasil. Fique com a gente. O Panorama em Pé está de volta com os dados sobre o Atlas da Violência 2016. Confira agora a opinião do secretário especial de Política e de Promoção da Igualdade Racial. Para ele, além do fator histórico da escravidão, existem deficiências educacionais que reforçam a desigualdade. Nós avaliamos que há, sim, algumas iniciativas, tanto no Sudeste quanto no Sul, que têm ajudado a diminuir a letalidade de jovens, tá. Mas só que essas políticas, ao não levar o componente racial como estruturante, como uma macrocausa da violência, ela também, nesses locais, a violência só diminui na população jovem branca e não na população negra. Então, isso é um elemento que deve ser considerado na formação dos agentes de segurança pública, na formação da educação básica. É importante você preservar o jovem na escola, porque a nossa escola não mata. Então, a política de permanência na educação é fundamental, porque você retira esse indivíduo do estado, no estado de vulnerabilidade. Então, precisa-se fazer um grande arranjo envolvendo todos os fatores sociais, políticos e econômicos, para que a gente possa realmente conseguir diminuir essa chaga na sociedade brasileira. Agora, Nívio, são dois grupos, especialmente, vinculados a essas taxas de homicídios, jovens e negros, dois grupos que sofrem muito com esse problema aqui no Brasil. Do seu ponto de vista, o racismo ainda é determinante para isso? Ou aspectos sociais também estão vinculados a essa realidade? Bom, eu acho que as duas coisas se interrelacionam. O atraso da violência não deixa dúvida de que existe uma seletividade e existe uma vitimização maior em jovens negros e em condição de vulnerabilidade. Eu acho que isso é inegável. E uma coisa que é importante também na resposta a esses problemas, justamente para poder enfrentá-los, é ter focos de políticas específicas para grupos específicos. Porque a mesma ação, por exemplo, para você lidar com casos de violência contra a mulher ou violência doméstica, não é a mesma coisa que você lidar com jovens negros em situação de vulnerabilidade ou em situação de uso de drogas. Então, é fundamental lidar com esse processo e isso é uma coisa amplamente comum em vários países. Mudam um pouco os grupos de vulnerabilidade. Nos Estados Unidos também são os negros, mas se nós pensarmos em alguns países europeus, imigrantes, muçulmanos, geralmente populações que estão um pouco fora da inclusão real na sociedade. Então, é fundamental você pensar e ter como foco dessas políticas públicos específicos como esses. Certo. O Brasil tem um estatuto do desarmamento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o estatuto e qual é o impacto dele sobre as taxas de homicídio no Brasil. O estatuto é uma legislação que já vem no Brasil há muitos anos. Em 2003, 2004, houve uma reforma nesse estatuto com maior proibição ao porte de armas, maior proibição também a ter registro de autorização da posse de armas. E, no caso do estudo do Atlas, baseado em outros estudos já realizados lá pelo IPEA, pelo Daniel Sequeira e outros colegas, mostrando a importância que o estatuto teve no sentido de controlar a circulação de armas no Brasil. Muitos se diz, não, mas são armas legais que o estatuto controla. Não, o estatuto ajuda a controlar também as armas ilegais, porque não há uma separação rígida entre o mercado legal e ilegal. Então, o estatuto tem sido importante para evitar uma maior circulação de armas de fogo. E o estudo que eu citei mostra que, se a gente não tivesse o estatuto de desarmamento, as taxas que a gente enfrenta hoje de homicídio seriam ainda maiores. Anívio, pelo que você observa da experiência internacional, fatores como o racismo e o machismo, eles ajudam a elevar as taxas de violência mais no Brasil como uma característica mais brasileira, ou também em outros países esses fatores são relevantes para o aumento da violência? Bom, como antropólogo, eu acredito que o primeiro passo é entender a cultura, a cultura da resolução de conflitos. E dentro da cultura se inserem esses dois elementos que você acabou de citar, o machismo e o racismo também. Eu acho que toda cultura em maior ou menor grau tem elementos como esse, mas isso é comum em vários países. Alguns países da América Latina que não tem tantas, vamos dizer, populações tão grandes de afrodescendentes, mas que acabam, as polícias e a justiça criminal acabam tendo um foco específico em certos grupos indígenas ou coisas do gênero. Eu acho que na América Latina inteira nós estamos falando de culturas machistas amplamente disseminadas, culturas latinas, eu acho que há que se entender isso e a resposta não passa exclusivamente pela polícia ou pelo aparato de justiça e segurança, mas justamente tentar mudar a cultura, mudar, como tem sido dito por aí, corações e mentes, né? Com relação a isso. Eu diria no Brasil, quais medidas vêm sendo tomadas para se reduzir as taxas de homicídio? É, como acho que o Nívio citou agora há pouco, tem alguns estados, e a própria UVT que foi mostrado, tem alguns estados que empreenderam políticas nesse sentido, né? O governo federal, né? O programa chamado Pronace, né? Veio muito com a ideia, né? De você fazer uma política de segurança pública que conciliasse tanto o papel de prevenção social quanto a questão da repressão, né? Pelos órgãos de segurança pública. Então, ao lado desse programa também vieram outros estados, como o estado de Pernambuco, por exemplo, que foi citado aqui também, que fez o Pacto pela Vida, ou seja, que foi uma tentativa de fazer, um grande planejamento na área de segurança pública, um envolvimento na época do governador Eduardo Campos, tentando motivar, liderar, né? O trabalho tanto das polícias como das outras secretarias estaduais, então, envolvendo o trabalho dos órgãos de segurança pública, mas também os órgãos das secretarias sociais, na área de educação, de assistência. Então, é um exemplo das políticas. O caso do Espírito Santo também foi citado, que segue mais ou menos a mesma linha, né? Uma política de Estado presente, que foi realizada até recentemente. Hoje eu não posso dizer como é que está a situação lá, a gente não tem acompanhado. Mas que trabalham muito nessa linha, né? Ou seja, não adianta ficar só na prevenção social, mas também não adianta atuar só na repressão, utilizando o sistema de justiça criminal, os órgãos de segurança pública. Porque o sistema de justiça criminal não dá conta. Você tem muitos crimes ocorrendo na sociedade, é um processo custoso, e em geral se verifica que é importante o sistema de justiça criminal ter foco. Não dá para atuar em todo o comportamento antissocial que ocorre na sociedade. A cooperação internacional também é importante, né? Para se prevenir o crime, né? Na sua opinião, há experiências internacionais que poderiam ser implementadas aqui no Brasil com o objetivo de reduzir a violência? Com certeza, eu acho que é um componente central aí para a reversão desse quadro. Primeiro que eu acho que ninguém inventa programas de prevenção ou de segurança pública do zero, né? Hoje em dia, principalmente com essa hiperconectividade, toda essa questão de fluxo de informação, é cada vez mais fácil você ver, por exemplo, como foi feito na Colômbia, como foi feito no Chile, eu acho que nenhum programa, nenhuma política pública precisa ser inventada do zero. Em segundo lugar, eu acho que é importante também a cooperação internacional em termos de análise de tendências, né? Porque quando a gente está falando de política pública, de redução da violência, nós estamos falando essencialmente também de evidências científicas. Eu acho que as informações são muito frágeis, né? Eu acho que não só o Brasil, mas vários outros países já entraram nesse caminho de fazer as coisas no achismo. E é cada vez mais importante você ter noção de tendências, você ter uma harmonização, porque, por exemplo, quando a gente fala que o Brasil tem 10% dos homicídios mundialmente, a gente está falando de um sistema de classificação de dados, né? Assim, extremamente diverso, que às vezes conta as maneiras, as coisas de maneiras muito diferentes. A metodologia varia muito, né? Varia e é fundamental, né? Você ter uma informação mais precisa. Já foi percorrido um grande caminho. Em terceiro lugar, eu acho que a cooperação internacional é especialmente importante, que vários dos problemas que nós falamos aqui, e alguns que nós nem mencionamos, eles não são problemas exclusivamente locais. Quando a gente fala de armas, né? Lógico, o Brasil tem uma indústria poderosa de pequenas armas, que é o grande problema no Brasil, mas elas não são produzidas única e exclusivamente no Brasil. Isso sem falar nas munições. Quando a gente fala de drogas, né? Com as duas grandes mais consumidas, não são produzidas hegemonicamente no Brasil. E vão acarretar sérios problemas dentro do Brasil. Então, cada vez mais, assim, ter integração entre esses países vai ser fundamental. Porque, voltando ao princípio da oportunidade, né? Grupos organizados, organizações criminosas que encontram dificuldades, por exemplo, no Brasil, podem decidir atuar no Paraguai, ou na Bolívia, ou em países vizinhos, né? Então, é uma coisa muito importante investir cada vez mais nessa troca de experiências, de informações e atuação conjunta entre os países mais próximos, né? Perfeito. Bom, Helder, em termos de políticas públicas, né? Que ainda poderiam ser implementadas ou estudadas para reduzir a violência no Brasil. O que você acha que poderia ser analisado nesse sentido? Então, em termos de políticas públicas, eu acho que tem que trabalhar em cima de uma coisa que o Nívio trouxe aqui também, que é a questão dos conflitos interpessoais. Então, as novas experiências que estão sendo realizadas e que precisam ser avaliadas, analisadas, em termos de mediação, né? De projeto de mediação, de resolução de conflitos, que você tenta utilizar entre as pessoas que participam do programa. Tentar encontrar outras maneiras de resolver seus próprios conflitos sem descambar para a violência. Acho que são programas bem interessantes. Eu acho que a gente tem que atuar também muitos em programas preventivos. Então, há ações, por exemplo, que já são conhecidas há muito tempo, por exemplo, como iluminação pública, o impacto que ela pode ter para ajudar a prevenir o crime. Exato. Mas eu acho que com a tecnologia, com os avanços tecnológicos, a gente tem que começar a pensar também em outras situações que a própria tecnologia pode nos ajudar a evitar determinados tipos de crime. Por exemplo, hoje se discute a questão dos celulares, de você tentar vincular um número ao celular de maneira que, se a pessoa é furtada, esse número possa ser informado à central telefônica e aquele aparelho não funcionar mais. Se se conseguir uma tecnologia que de fato isso possa ser implementada e a população acolher essa ideia, você poderia acabar com o mercado ilegal de celulares roubados, roubados e furtados. Então, seria uma maneira preventiva. Então, você está evitando todo um trabalho do sistema de justiça criminal através de uma mudança tecnológica, uma outra política que é capaz de dar bons resultados também. Muito bem. Bom, agradeço ao Hélder, também ao Nívio, e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Caso queira assistir a outras edições do Panorama ou indicar a um amigo, acesse o portal do IPEA, www.ipea.gov.br Envie também sugestões ou críticas pelo nosso Twitter e Facebook ou para o e-mail panorama.gov.br Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri